O meu é cheio, faz chapa. 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 Isso é que as coisas vão falar depois depois. Vês, temos um bugünháro》 de Copenhaga. Anyway, continuando... Uma palavra que te escreves a ti, senhor... A ti própria dizer que tu... Uma palavra que se tinhas de assumir de uma placa. Prontabilidade. Muito nórdico. Estas coisas são muito honestas e muito... Vou falar, mais que os banteiros, mais que os banteiros. Muito bem, por isso que eu sempre vou sair das coisas. Bem, temos 5 livros da folha culinária, certo? 23. 23. Estava aqui muito óbvio, então... Isto é, com o autor e com o autor são 23. Ah, o meu autor, quem está? Mas, sozinho, acho que são 14 ou 15. Ok. Tens 14 ou 15 livros é uma falha minha. 14 ou 15 livros? É que já há muitos anos faço livros. Que falha. Obrigado. Qual é o que, então? A pergunta é, qual é o teu melhor para todos os livros? Qual é aquele que eu acho mais? Eu e ele mais três livros, que são três fatos e fatos da minha vida. Um é o último, porque, na verdade, é um livro daquilo que eu cozinho em casa. E há a ideia que os cozinheiros não cozinham em casa para a família, que não é verdade. Eu cozinho muito para os amigos e para a família ainda hoje. Estive a fazer a comida do Banel, o Banel tem um ano e meio. Estive a fazer o almoço e o jantar. Muito bom. Depois existe o livro do bacalhau, que eu acho que é um livro bem feito e que marcou, sem dúvida, uma fase da minha vida. Porque eu era muito contra, sempre que viajava ao tempo, fazer bacalhau e achei que isso, em vez de ser uma desvantagem, eu queria ser uma vantagem e, na verdade, tornei uma vantagem para a minha pessoa. E há outro livro que eu fiz, que é um livro muito pequeno, que deu-me um imenso trabalho, que ninguém do líder em nenhuma, mas que é um mencionário de sabores. E deu-me um imenso prazer fazer bacalhau. Mencionário e sabores. Alguém de quem já tem em sua casa? Se estiverem, comentem-se aqui em baixo, no live. Bem, agora são perguntas normalmente rápidas. Portanto, é uma ou outra, não é? Geleca ou Avental? Avental. Tá, tá. Tascas do Guernas. Eu prefiro Tascas. Obviamente. Mas também tenho uma tabela. Eu sei, eu sei. Uma. Ok, o workshop do Jocobins. Eu prefiro o Jocobins. Jocobins. Mas as duas coisas e as duas coisas. Exato. Exato. As pessoas bravam, não sei o Jocobins. Sim, sim. Eu vou acreditar a aula sem as duas coisas. Sim, exato. Não faço dúvida nenhuma. Concordo consigo. Bem, o que te inspira? Usa palavras. O que é que me inspira? Esta é difícil, mas... O sol e o lar. O sol e o lar. O sol e o lar. Eu achava uma das pequenas perguntas que eu já fiz. Sou muito familiar e ia dizer o sol. Não sei porque tinha essa sensação. Bem... Doce o salgado? Sal. Tradição ou fusão? A tradição, garantidamente. Isto é um no-brainer para o fusão, claro. Conta-me uma coisa que os teus seguidores não sabem. Portanto, o que está a ver aqui e não sabem. Uma coisa que não sabem. O que não achas que ele sabe. Alguma coisa que não contaste. Talvez aquilo que as pessoas não saibam é que eu sou uma pessoa carinhosa. Eu acho que passa dessa imagem. Eu acho que passa dessa imagem. Eu acho que passa dessa imagem. Não, mas eu acho que passa para mim, mas acho que passa dessa imagem. Bem. Pelo menos nos vídeos que apareceu. Polo ou camarão? A polvo. Verão ou inverno? No verão. Vinho ou coquetel? Vinho. Vinho. O utensílio mais importante de um chefe em geral? O de si, obviamente. Um utensílio que é o mais importante na cultura. E há um utensílio que é nosso amigo e nosso inimigo. Às vezes ainda dá aqui este exemplo. Vem. Vais-te dar lá. Oh my god. Sem uma boa faca não... É complicado consumir. Ya. Portanto, podiam sobreviver com menos ou com... Só com alguma faca? Eu conseguia sobreviver numa ilha deserta com uma faca. Com uma faca. Ok. Ahá. Muito bem. Sardinhas do Carvajos? Eu faço sardinhas. Tens um ídolo ídolo e tem? Sim. Eu acho que os meus ídolos são os meus pais. Oh, que foquíssimo! Bem, a melhor memória que tens na cozinha? A melhor memória. A melhor memória. Tanto deste menino, agora... Não sei. Do teu gominho. Eu acho que a melhor memória está para vir. Embora os meus... Isso é quase a Inception. Fazer uma... Os meus cinquenta anos, porque eu fiz um jantar para os meus amigos, todos os cozinheiros, é uma boa memória daquilo que a cozinha nos pode trazer. Boas memórias. Bem, vamos ver aqui a filmar esse lado, para ser um limpirinho diferente. O que é que fazes no teu tempo livre? Para além da cozinha, a boa os teus filhos? Normalmente, no meu tempo livre, sempre que eu posso, tem a ver com água. Eu, para mim, nadar, praia, é realmente aquilo que eu gosto de fazer. E mais, eu sou uma pessoa diferente, se nadar, ou a deitar-me, ou, quando me vejo, do que só nadar. Ok. Do que se não nadar. E é isso, porque é essa a razão que tu me férias agora? Sim, eu não posso sempre férias sem ser de chinelo, e cansa-me bem. Um hobby, bem, isso tem maiores e menos bem com a mesma coisa, talvez. Sim, mas há uma coisa que eu gosto imenso, que tem a ver também com a profissão, que é viajar e poder provar novos produtos, novas culturas. É uma coisa que faz parte de mim desde que me lembro, porque sou género. Ainda se calhar não imaginava que ia ser joguente. Ainda não, não imaginava, ou seja, quando, vamos fazer uma pergunta aqui um bocadinho não improvisado. Quando, ahm, decidiu, ok, vou fazer esta mudança, vou ser um cozinheiro. Não, eu sempre pensei em ser cozinheiro, muito, muito jovem. Mas, por exemplo, com 16 anos estava em Paris e ia ao supermercado e comprava pão, queijo, mortandela, fiembra, aquelas coisas que é possível comprar em Paris. Sim, e não sabia que com 18 anos ia estar numa escola que não havia, não. Sim, adota. Ainda não imaginava isso. Mas já tinha prazer e muita curiosidade daquilo que era diferente nos outros países. Sim, adota. E trazes isto hoje em dia, alguma dessas influências para Portugal? Não se tem esperado hoje em dia? Ah, sim, é impossível tu não seres influenciado nas viagens que fazes. Sim, adota, ok. Já vi mais perguntas do que 57, eu acho. Mas tem aqui mais três, portanto, ok. Qual é a marca das suas facas? Não há alguma marca só. Não há alguma marca só. Não há alguma marca só, mas tenho muitas, falando de produtos portugueses, tenho muitas facas de selo. Sim, sim. Mas tenho várias, tenho várias facas. Ok. E cada um serve um, obviamente cada um serve um, por uma coisa diferente. Sim. Porque há as facas de frente. Não, sim. E há outra coisa que eu também tenho, é que tenho jogos de facas em todos os estúdios que normalmente usei. E, como doido que sou, tenho também sempre uma mala de facas no carro. Sempre. Uma mala de facas no carro. E a geleca também, sim. Também. Uma mala de facas, uma geleca abandonada e umas sofas. Ah, e uma vental também lá. E uma vental. Portanto, isto é o kit do gozinheiro, para se alguém quiser saber. É ter isto sempre no carro. Pronto. Vamos para as outras duas perguntas. Lites. Chega de hambúrgueres. Chega de hambúrgueres. Chega de hambúrgueres. Chega de hambúrgueres, e só ele cheque. É do hambúrgueres. Estou louco. Estou louco. Eu creio que ele fez um livro de isto ou esse hashtag. Ele fez sim. Ele fez um livro de... Um livro de sandwich e o mostro era... Chega de hambúrgueres. Chega de hambúrgueres. Exatamente. A dica de Portugal para sentimos de Portugal é, na verdade, valorizar-nos o que Portugal tem de bom. O que Portugal tem de bom? Aceito, pão, queijo, enchidos, porco-bízaro, porco-de-montanhês ou porco-preto, peixe, marisco. E é isto que é sentimos de Portugal. Na verdade é nós sentirmos e tirarmos partidos de tudo aquilo que é bom em Portugal. Como é evidente, está à mesa, mas Portugal não é bom só à mesa. É bom pelo clima que tem, é bom pela energia que tem e é bom pelas paisagens que tem. E pelas pessoas também. Venha ao Portugal. Vai sair com o Rio de Janeiro. Vale a pena querer falar. Vale a pena. Então, eu espero viver aqui, por exemplo, no país norte, que muitas pessoas têm uma, não é embeja, mas gostava um dia de viver lá e eu não percebo porquê. Portanto, isto é um, mas eu concordo com o chefe. Bem ao Portugal, vale a pena. Alguma coisa que quer promover, ou seja, promover alguma coisa que está no seu projeto que nós não estamos a ver ainda? Não, aquilo que eu posso acrescentar é que, em função desta minha responsabilidade de fazer coisas bem feitas e de ter, na minha opinião, um pão bom dos meus restaurantes, em breve vamos ter um novo projeto, que é a Padreira da Esquina, portanto, em Março vai abrir, vai abrir a Padreira da Esquina e vai ter pães portugueses das várias regiões do país. Mas feito na forma certa? Sim, feito com massa-mãe, fermentação 24 horas, uns a lenha e outros num forno normal. Quando é que sai este projeto? Quando é que sai este projeto? Quando, mais ou menos, uma altura? Eu acredito que nas primeiras duas semanas de Março acontece. Muito bem, muito obrigada, você é feita, professora. Obrigado eu mais uma vez pela entrevista e por ser o primeiro. Eu estou primeiro. Bem, estou a admirar mais, você também disse. É lógico, sim, é lógico, sim. Mas, muito obrigada e vamos acabar o live. Muito obrigada a quem assistiu e acabamos com o Sentimos Portugal. Tchau!